50? Estás aonde, Fomber? Estou indo para ti, estou indo para ti. Cracked box! Morto! Estou contigo, estou contigo. Chilo, meu blood. Estou indo para o vinco. Morto. Eles são tipo... Estão mortos. Estão mortos. 1hp do HP. Yes, 1hp do HP. Um escapado. Mas eu ganho meu chão. É tipo... esta r não tem para disparar na G100 serve. Eu não sei, cara. Esta r não tem para disparar na G100 serve. O que você está fazendo? Help, help, help. Onde está ele? Eu não sei, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está morto. Oh meu Deus! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! F*** você, Fenix! Isso é o Controllador, por que você usa? Puta aqui, take my cock! Nice, nice. O máximo que eu posso fazer é dar uma chatbot. Ah, sim, então você chegou. Eu não quero saber como eu morri. Eu morri, eu morri! Eu morri, eu morri. Eu morri. Eu morri. Mano. Olha esse Header, esse Header é insano. Olha, olha, olha. Oh meu Deus, é um God Header. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu acho que ele deve ter cuidado. 200 de bomba, Tyson. 100 de bomba. 100 de bomba. Ele está no meu wall, bro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. F***. 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 Eu vou te pegar Eu vou te pegar E... E... Nice! Eu tenho o underpumped! Onde está esse movimento do double? Ai meu Deus! Ai, se isto não dá a coisa Não! Oh, imagina que ele estava a 170 Isto era Godflip Não, eu sei Acho que assim está bom Acho que legítimo assim está bom Agora faltam dois aqui atrás O Knight... O Knight é muito bom para mim Eu acho que o Knight é muito bom A best player? Tipo, eu acho que o Knight Tipo, se não se desse com miúdos Não! Calma, se não se desse com crianças Se não se desse com crianças Tipo, se não tivesse sempre a trocar de times Era actually bom Espera, então deixa eu ver Como é que o Brannan está a top 5 mano? Eu acho que o Brannan é melhor que o... Eu tenho algo que a fechou Eu tenho algo que a fechou Ah ah... Eu vou formar esta pedra Caníbal aí? É tu Camino Tu achas que estamos som-sens? Ah estamos, vai Não sei Camino, e não vai haver som-sens né? Como é que é um carro? Como é que é um carro? Eu sou um Gout bro! Até com isso O que? Mano, até com isso eu sou Gout bro O que é isso? 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 Sim O que é isso? O que é isso? Ele me deu em algum lugar. Eu vou deixar o carro. Aqui! Não há um... Não há um... Oh meu Deus, os vozes são tão ruim. 40 fps solo. Ninguém se preocupa sobre os fps. Muito ruim. Ok, eu vou voltar para Plessa e não dou spas, eu acho. Eu só dou blu-pump, eu não me engano. Não dou spas ou dou blu-pump? Eu já ouviu meu... Eu já ouviu meu... Eu já ouviu meu... Eu já ouviu meu... Você já ouviu? Eu já ouviu meu... Eu já ouviu meu... Eu já ouviu meu... Man, mano, isso não é ordem que é, mano. Não é ordem que é, mano. Eu ainda não me engano. Eu estou morto. Man, o que você quer fazer, mano? Man, por que te has splitado de Slander e Pink? Eu nunca fui traído com Slander e Pink. Out of my reading. Eu acho que é hora de virar. Eu vou esperar muito tempo. Acho que assim tá bom então. É que eu achava que o bot já não jogava. O bot perdeu contra o Maia? Ah, então tá aqui afinal. Les duas das Дلم Mas legal. Eu já fiquei.. E certo? Eu estava só louco agora. Ok, tá para fazer. Um mil estamos Lawrence. Um milagreiro. Você conseguiu. 汗. É cara ruins. E aí O meu Deus Seu O meu Deus Seu 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 Se 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 Tranquilo, tens que ir no nome Astral da Fiori